E aí meus amigos e amante dos ventas, beleza? Beleza! Agora aqui fazendo um trabalho aqui de bancada, ok? É o que vocês possam ver, ok? Se trata de um QRX, ok? Não dá para ver aqui o emblema do aparelho, mas é um QRX 4500, ok? Sansui, ele já foi todo recapiado, estou terminando de fazer a placa dos canais aqui, que eu tenho que já substituir os capacitores, então eu estou ligando os capacitores aqui, né? Estou fazendo, isso daqui é do meu cliente Freitas, tá? Vocês vão acompanhar o vídeo completo, desde o início do trabalho, né? Começar a recapiar, né? Eu vou postar isso, condensar, editar no Vegas e botar aí para vocês assistirem, tá? Então eu não tenho feito muitos vídeos, ok? Porque, e tem os trabalhos atrasados também, inclusive um gravador de rolo, o 365 do meu querido Rodrigo, eu pretendo compartilhar aí para vocês, que é um dos gravadores mais demorados e o cliente é muito compreensível, ok? E houve algumas transições aí, de cabeça chegar errada, mandar voltar, aí a cabeça por último, a cabeça que veio substituir, ela está com um problema de um canal está mais abafado que o outro, então eu vou precisar voltar, aí nesse meio tempo descobrir que está com ruído branco o pré, vai ter que refazer, trocar os capacitorzinhos cerâmicos, e o pior, esse material eu não tenho. Então, está caindo fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, que é o mês que eu dou uma reduzida, 50% da minha produção para entrar em contato com fornecedores de materiais eletroeletrônicos, para eu repor o meu estoque para aquele ano. Então, eu estou repondo o estoque de 2017, 2017. Então, eu estou fazendo um novo estoque em 2018. Então, eu estou abrindo os aparelhos, vendo o que é necessidade, aqui, ah, precisa dos capacitores, quantos capacitores? Quantos capacitores? 15 mil por 63. Ah, vamos comprar logo 36 unidades. Quantos capacitores? 5 mil por 70, 50 unidades. Então, para você ver que esse mês, eu compro assim, eu compro assim demais, né? Eu compro para repor o estoque, né? Então, eu vou anotando o que eu preciso exatamente, ok? Mas, por exemplo, eu comprei 12 capacitores de 2.200 por 100 volts. Passou um ano, eu usei o capacitor? Não. Então, eu acabei empatando o dinheiro sem ter tido necessidade, né? Então, é isso. A gente tem que evitar muito o desperdício, né? A gente não pode desperdiçar nada. Então, eu peço aí, povo da internet, que vocês aí estão apreensivos, que é já me trazer de qualquer jeito um aparelho para eu ver. Eu falei, olha, as próximas entradas de equipamento está previsto para março. Eu tenho que fazer a fila andar em janeiro e fevereiro no máximo, ok? Botar tudo que está funcionando. Ah, vou falar para vocês que daqui a pouco, eu depois mando um vídeo mostrando um CCS 6050, que ele também é dos aparelhos mais demorados na minha fila, devido a componentes, né? Deu um problema num FET lá e precisou ser comprado. Cadê quem encontrava FET? Entende? Cadê quem comprava? Aí, eu até encontrei lá no Mercado Livre. Mas para quê, né? No Mercado Livre. O cara queria me cobrar 50 reais o par, né? Do transistor. Aí, a gente nunca sabe se é realmente um componente bom ou um componente ruim. Aí, queima na tua frente. Aí, vai ser culpado do técnico, né? Então, para evitar essas ilusões, achar que está comprando um componente bom, aí eu evito o máximo. Aí, é tudo uma questão de oportunidade encontrar no fornecedor. Então, pessoal, é que você está assistindo, meu cliente está assistindo aí, né? Aguarde um pouco que eu estou... Eu tenho uma ciência que tem alguns trabalhos aí em atraso. Mas eu estou fazendo de tudo para entregar, ok? Devido a mesma reposição de peças no estoque, ok? Então, eu estou aproveitando aí. Eu não tirei férias, nem entrei em recesso, ok? Só diminuí um pouco a minha produção para poder fazer esse trabalho. Eu sou sozinho. Há pensamentos, vontade de associar uma escola técnica que eu me formei, né? Para a gente fazer um trabalho aí de estágio, né? Trazer, botar, fazer um trabalho power nessas pessoas aí que está recém-chegada, recém-formada em cursos de eletrônica, né? Então, eu pretendo botar esse pessoal aí para trabalhar, trabalhar e formar uma bela equipe. Mas disso demanda um pouquinho mais de tempo para isso acontecer. Mas eu estou com vontade de fazer isso. Ok, povo? Mas é isso. Essas são as impressões parciais do QRX 4500 Sansui. A AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Se você é novo no canal, se inscreva e curta para ficar por dentro. Ah, abilite o sininho também para ficar por dentro das nossas atualizações. Muito obrigado!